Oh! Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho aí! Fica esperto! Fica esperto! Pedro! Pedro! Tá peraí! Tava no outro tab! Olha o bicho vindo de ré vai! Fica assim! Vai! Acaba com ele! Ai! Ai! Morreu! Aí foi! Nossa galera! Os caras carninha no geral! Já botou nas costas! Esse aqui é pra mostrar quem é que manda aquilo! Ele joga no pedrão! É isso aí galera! Mais um episódio de The Force pra vocês! Nossa! Tantou aranha! Pô! Vamos tentar arrancar as pernas dele! Porque a gente pode pegar osso pra fazer algumas coisas! É! Tem mais ali! Tem mais gente ali! Ainda tô no cidadão assim! Acho que é só cortar que daí depois vira osso as pernas! Vira osso! Deixa assim! É por isso que eu deixei um aqui! Vem aqui! Já mutilei ele aqui! O jogo é meio negento! Acho que eu catei as pernas! Eu peguei algumas partes aqui! Eita! Que isso! Eu tinha de perna embaixo da casa! Nossa! Pô! Eu peguei um crânio! E com esse crânio eu vi que dá pra fazer um... A bomba! Não, bomba não! Dá pra fazer um club! Eita! De cabeça! É! Top! Deixa eu ver se eu consigo fazer! Olha aqui na minha mão! Olha aqui! Olha aqui! Tu fez também? Não, não! Não, não! O seu! Ah! O meu! Top! Top! Deixa eu ver se ele dá dano... Hum! Ele bloqueia mais! E dá mais dano que o machado! Eita! Você tem crânio? Eu tenho um crânio aqui! Tem um crânio aqui! Como é que faz? É com um graveto e com um crânio! Ah! Mas eu boto e não faz nada? É o Skull? Eu boto... Um Skull e um Stick! Ah! Porque eu não consigo fazer mais! Ah! Mas é um osso! Não é um... Não é um Stick! Não é não? Mas é... Ah! É um crânio! Não é uma cabeça! É uma cabeça sem carne já, né? É! Você queria fazer com a carne? Ah! Eu queria fazer com a cabeça normal! É um crânio mesmo! É um crânio osso mesmo! Eu pensei que você tava falando... É a cabeça! É o crânio mesmo! É a cabeça sem carne! Ah tá! Beleza! Espera a minha virar... Decompor ali que eu faço! É! Beleza! Será que aconteceu alguma coisa que nunca mais pegou coelho essa armadilha? Nossa! Acho que foi nesse tipo... Acho que foi nesse tipo os coelhos, né? É esse de bicho! Estou agora vindo aqui! A gente também devastou toda a floresta aqui! Tem que botar a armadilha lá pra dentro da floresta, ó! Aham! E trazer eles pra cá! Ah! Temos armazenamento de... De Stick! Olha o Stick todo levantado... Toda coisinha! É! Pedra tem bastante coisa! As pedrinhas e a madeira! Top! Top da balada! Top da balada! É que tem armadilha de coelho que não serve mais pra nada! Porque a gente tá aqui agora e não vai pegar ninguém! Tem os coelhinhos ainda! Uhum! Tem a fogueira! E agora a gente tem que fazer... Acho que a gente tem que fazer a muralha, velho! A muralha! A muralha? Deixa eu ver! Deixa eu abrir meu livrinho aqui do... Alguém tá com fome? Eu tô um pouquinho! Aqui, ó! Come aqui, ó! Tem uma... Tem uma camisa aqui, ó! Tem um Stick Fence! Defensivo Uau! Deixa eu ver... Eu vi que a gente tem muita pedra! A gente podia usar elas, né? Pra alguma coisa! Deixa eu ver aqui! Acho que tem que focar no muro! O muro é top! É! O muro seria top! Pode ser também! Acho que o muro é top! Vamos secar na nossa casinha principal aqui com o muro, ó! Nossa! Dá pra apertar um K aqui pra ver... Ah! Rock wall! Dá pra ser de pedra! Será que... Deixa eu ver uma coisa... Pode ser de madeira, não! Mas é parede, não é? Não é muralha, ó! É uma paredinha só? Eu não sei! Vou fazer um teste aqui só pra ver! Olha aqui, ó! Tá vendo o projeto aqui da parede que eu fiz? Não! Olha aqui atrás! Do lado da nossa casa aqui, ó! Nossa! Que troço bizarro, velho! Ah! O que é? Ah! É isso mesmo! Só que o de pedra fica menor! Aham! Aqui, ó! Que da hora! Legal! Boa! Gostei! Vou tentar fazer a reatinha aqui! Tentar, né? Porque é muito ruim de construir! Meio complicado! Esse aqui não vai dar certo! Ah! Com pedra! E é fácil de fazer! Só que ele fica muito baixinho, né? Não sei se... Sim! Esse cara vai pular! Esse cara é bichão, né? Sei lá, né? Onde que vai ser a porta? Acho que aqui na frente precisa ser a porta! Deixa eu fazer outra aqui! Oita! Chuva! Eita! Oita bichão doido! Vai construir esse muro aqui mesmo, Pedro? Mostrar esse muro aqui! O que você acha? Está ruim? Ah! Aqui... De madeira! Com bacana, com bacana! Com bacana! Com bacana! Com bacana! Já cerca a nossa casinha, né, velho! Aham! A casinha para a nossa principal da gente ali! E esse R aqui, que tem aqui! Pois é! Nossa! Que isso! Virou aqui os... Os tocos, ó! Nossa! Dá para fazer um muro com os... Que isso! É tipo um espeto? Pera... Ah! Mas ele aqui é mais alto que aquele, hein, Yoshi. O que? Esse aqui, ó. De madeira, né? Aham. Sim, esse é bem mais alto, por isso que... Acho que é melhor fazer esse. Só não sei se... É mais seguro do que o de pedra. Esse aqui é mais alto, esse de madeira? Sim, mais alto. Acho que é melhor, né, velho? Vamos cortar, vamos começar. Já começamos. Eita, bichão doido. Putz, velho, vai dar uma... Nossa, vai dar uma trabalheira. Cada um é um, velho. Você tá brincando comigo. É, cada um é uma madeira. É um tronco só com... É um tronco só com a ponta coisada nessa errada. É. Ah, tô pegando bastante... Mas essa parede aqui tá dizendo que é só cinco, ó. Pois é, mas a gente coloca ele... Vai completando de um em um. Aham. Eu acho que... Sei lá. Ó, tá roubando, hein. Também acho. Vamos pegar aqui nosso... Vamos pegar do estoque aqui, ó. Esse estoque aí não dura nada. Dá, né? Isso é muito fácil. Só pra enfeite isso aí, ó. Aí, agora sim. Vocês já viram que tem a opção de segurar o R nessa estrutura? Parece que viram o estoque pro lado. Segura só, Bec. Calma aí. Eu vi que tem a opção. É, tem um R. Segura a R e aí ela muda as pautas de lado. Ah, sim. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Aparece um detalhe aí. Como se fosse de um... De um berremote. É, não sei um berremote não, mas... Acho que é pra reforçar, né? Sei lá. Ah, pode ser. Deve gastar mais. É, é pra reforçar mesmo. Calma, Pedrão. Calma. Estressou, né? O cara estressou. É. Ah, eu tô com fome já. Tem naquela fogueirinha lá. Próximo dos coelhos. É, só deu um. Cadê o resto? Não, tá aqui, ó. Calma por cima da estrutura. Ah. Aê, agora sim. Nossa, isso aqui vai dar um... Um atribuídeo. Ah, tá até que tá rápido. Olha. Ah, de boa. Será? De boa. É, acho que é. Se tem carne aqui pra comer... Ah, tem a carne do coelho que eu matei. Isso aqui é uma casa? É, é uma casa. A gente tá cercando? Não, é isso aqui, ó. Que eu subi aqui. Não, é. Isso aí é uma... Como é que fala? Uma plataforma pra gente botar aquelas ligações. Ah, entendi. Até pra gente deixar a nossa... Sente aí, fogo. Sei que tá fogando, mas... Tá chovendo, mas... Vamos lá, fazer uma próxima. Boa. Levantar mais madeira. Aí, agora sim. Eita. Botar mais. Pô, tem um que derrubou cinco madeiras aqui, mas... Longe pra dedão. Ah, tem no rápido, sim, velho. Tem no rápido, eu que tô louco. Tem no rápido, né? Rapidinho. É, mentira. Tem no devagar. Você decide, né? Agora a próxima. Aí, tô levando mais. A casa vai ficar só com essa daí mesmo, Pedro? Só uma, né? Ah, não sei. Vamos ver. Essa água tá meio infectada, velho. Tá vendo? Água? É, essa água tá nesse rio aqui. Toda hora que eu como, eu fico com a tela toda preta, assim, perdendo vida. Ih, rapaz. Ah, vou quebrar essa árvore aqui. Vai, meu filho. Vai. Vou ali no avião. As casas, vamos ver se a gente faz a ligação depois, vamos ver se fica maneiro, vamos tentar. Ah, ótimo. É, fica da hora aquele endoço. É da hora, mesmo. Não tem como botar barul nas casinhas, fazer alguma coisa? Nossa, que isso. Ah, é parar, velho. Pode ser zoado, assim. Quebrou tudo errado. Não, perdi. Tá completado logo esse aqui de trás? Vamos não focar nenhum pra ver se completa? Bora. É, completou um, completou. Completou de trás. É pra, tipo, já dificultar do bicho vir por um lado, entendeu? Uhum. Vamos focar no solo. Daqui a pouco ele vai vir, já, né? É, já, já. Eu não sei... Ah, ó, já tô ouvindo. Ah, já veio. Já ouvi o barulho, já. Sério? Já. Eu já ouvi também. Acho que tem um grito aqui. Ah, tá ali, ó, tá ali. Três, ó. Nossa. Ih, vieram em gangue agora, velho. Nossa, me mataram aqui, já. Nossa, me cagaram dentro de casa, velho. Caraca, velho. Cadê o bairro? Ih, eles tão dentro de casa, velho. Ferrou. Quando eles saírem de perto de mim, tenta me sobreviver. Tenta me levantar. Calma aí, eu tô... Vou fazer agora isso. Aí. Eu tô... Isso. Tinha que tentar espantar eles, velho. Vai levantando. Aí. Ui, tá atrás de mim. Nossa, velho, veio muitos, velho. Cês não tão ligado. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tem um aqui. Tô vendo dois. Aí. Ah, aqui em cima tem coisa cozida pra comer, hein. É, eu subi, hein. Aí. Cai, eu caí, eu caí. Vixi. Nossa. Caiu, eu tô... Balei. Uhum. Sutear, peraí. Não se mata, não. Peraí. Deixa eu ver. Tô sem vida nenhuma, mas não... Ah, nossa, tem muito aqui. Ih, já me raidaram. Subi no muro. Nossa, só botei o pé na corda, velho. Pode renascer já, né? Eu acho que é melhor. Acho que é melhor. Isso aqui não? Não é melhor esperar, não? Ah, já fui, já fui. Não vai ter como, não. Ah, meu Deus. Eu morrei queimado aqui, velho. Esse é o tal do vacilo, né, gente? Olha aí. Ei, Pedrão, me levanta aí. Deixa eu levantar. Eu tô indo, tô correndo. Morrendo queimado aí não, hein. Conseguiu? Conseguiu levantar? Conseguiu levantar. Ele tava do meu lado aqui em cima. Ah, ótimo. Nossa, eles tão quebrando o muro todo, ó. Ah, tá brincando. Olha o barulho. Eu vi eles, o barulho de bater na... Ah, eu vou descer, eu vou cacetear eles. Eu tô aqui em cima já. Ah, eu vou tentar dormir, velho. Ah, eu consigo. Vamos ter que fazer um muro por fora também. Sei lá, botar pike, né? Fora. Pra dar dano. Quando eles chegam perto. Eu consigo também, eu consigo. Consegue dormir? Aham, vê se você consegue, Pedro. Nossa, eu não consigo. Espera eles afastarem. Pô, que eu acho que vai dar. Pô, que zoado você me acha de dormir, velho. Nossa, tem um buraco ali na casa em cima. Pra entrar um ar. Olha o Alan com o pauzinho na caveira na ponta, que top. É. Fisqueiro. Tá de noite já, ó. Hum? Escureceu. Escureceu, velho. Eu não consigo dormir, não. Tá apagado a luazinha pra mim. Pô, velho, vai entender esse negócio. Cara, eu tô ficando puto com esses bichos, velho. Todas vezes esses bichos vêm atacar mais. Ah, a fogueira quebrou? Nossa. Quebrou? Quebrou a nossa. A fogueirinha que tava aqui em cima, que estragou tudo. Ah, velho, eu vou lá matar esses bichos, velho. Não, não, não. Tem que fazer o spike, fazer o negócio pra espantar eles, alguma coisa, velho. Não tá dando assim. Eles vão quebrar nossa casa toda desse jeito. Daqui a pouco. Ou mesmo. A gente constrói, constrói os caras que... Eu fui, eu fui. Querem tentar? Então, poxa. O cara tá quebrando um muro que eu sofri pra fazer? Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro. Ai, vai, vai, vai. Ele me debrou, velho, me debrou. Tem dois em cima de mim aqui, ó. Eu vou levar uma porrada pra morrer. Nossa, eu levei uma porrada e caí, velho. Que absurdo isso. Ah, se alguém puder me levantar, se não puder, é de boa. Ai, caí também. A gente tá te rodeando. Vamos matar também, ó. Nossa, eles estão muito fortes. Eles estão muito fortes. Tentando subir de volta. Tá dando mal. Ah, cadê, cadê? Nossa casinha. Pra cá. Nossa, eu tava falado. É, mas... É difícil, é difícil. Mas é essa. Nossa, tá cheio de dinheiro aqui, ó. Onde que eu arrumei esse dinheiro, hein? Dá pra... Dá pros bichos aí, pra eles pararem de matar, não é isso? É. Não oferece dinheiro pra eles. Deixa eu acender o esquerdo aqui, ver se para o fogo. Caraca, eu tô no meio da floresta aqui. É lá, velho. Tô indo pro lado errado, hein. Vou atacar esse fogo que tem uma autobie nele. O que que serve? Não, será que dá pra atacar pela janela? Tá potável? Ô, 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 o Blakezinho, você tá indo pro lado errado, só pra te avisar. É um de petróleo lá? É. É que ela não vai que o fogo na janela eu morro. É porque essa é a casa antiga, né? É por favor. Ah, tá, entendi. Não dá praia aí. Meu isqueiro aqui da Sil. Conseguiu, conseguiu matar eles aí, Pedro? Ah, você tá louco. Pedro, eu tô me ouvindo no rádio. Tô ouvindo, tô ouvindo. Cadê você aí? Eu tô aqui sozinho, tô com medo. Eu vou tentar pegar o mesmo. Isso. Ah, velho. Não, não faz isso não, bicho. Eu não consigo nem enxergar no meu corpo ali. Eu morri de novo. Vai, vai, vai. Eu te ajudei aí, ó. Boa, valeu, velho. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Todo dia é isso, cara. Querem tentar. Cuidado, cuidado, eu acho. Não, não, não. Nossa, tem muito. Eles tão com a pele na mão, ó. Eles vão quebrar tudo, velho. Eu sofri pra fazer isso aí. Eu tô muito bolado com isso. A única coisa que a gente vai quebrar é a casa na árvore. Ah, não. A casa na árvore foi a melhor coisa que a gente fez. Ah, eu caí. É, isso que eu ia falar. A melhor coisa que a gente fez foi a casa na árvore. Porque eles ficam batendo aqui embaixo e não conseguem fazer nada. É a coisa melhor que tem a casa na árvore. É caro pra fazer, mas é top. É. Pô, valeu, valeu, valeu. Matar essa desgraçada aqui. Cadê ela? Morreu já. Vocês tão aí embaixo? Sim. A gente tão com a vida cheia, né? Sim. A vida cheia, hein? A vida cheia, hein? Agora eu poderia ter baixado, né? Ah, mas vocês vêm com a vida cheia, né? Pior que não. Vêm não? Não acordam com a vida cheia? Não. Vamos lá? Pedro, estica a mão. Certo. Aí, ele correu. Aí, eu consegui. Querem tentar dormir de agora? Aí tá. Eu consigo. Tá dando aqui, eu não consigo. Tem dois aqui, tem dois aqui. Agora saiu. Tem muitos, velho. Eu tava olhando pra janela aqui, mas tem muitos. Deve ter uns cinco correndo igual a outra casa. Aí. Pô. Vê subir, sobe, sobe, sobe. Eu tenho que ver aqui. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, velho, pra conseguir matar eles. Que isso, velho? Que susto. Deixa eu ver também, deixa eu ver também. Deixa eu tirar a machada. A gente precisa fazer ferramentas mais fortes pra matar eles. Será que não tem que fazer umas coisas pra eles ficarem longe? Como colocar a cabeça dele em ficada num pau, sei lá. Também? Hum, molotov. Tá. Ou, dá pra ser casa num barco. Ah, tem a jangada aí. Nossa. Como é que acende? Complicado. Eu enrolei um pano no meu machado. Um pano? Ah, pra não machucar as mãozinhas. Não, não. Pra tocar fogo. Aqui, ó. Tá vendo aqui o machado? Aqui, ó, moleque? Aqui, aqui, ó. Cadê, cadê? Aham. Acho que é pra tocar fogo nele. Não. Acende o meu machado aí. Ah, no meu também tem. Burning Craft Axe. Aqui que preciso. Boose. É o Boose, velho. Onde é que você vai ver o que consigo? O que é que precisar, ó. Não dá pra ver. Você tem que ir clicando. Tem que descobrir. Ó, daí você aperta a L, ó. Colocou fogo no machado, tá vendo? Ah, é o L? Ah, queria saber qual tecla era. Tá vendo o machado? Ah, tope. Ah, agora eu vou. Agora eu vou pra cima deles. Mas, qual a combinação que vocês fez? Tem que colocar o... Machado de pedra com pano. Um pano e o Boose. O Boose, eu acho que preciso também. Eu não precisei do Boose não, eu acho, hein? Não? Eu não tinha. Eu acho que você enrolei o pano. Coloquei de alegre, então. Então eu vou lá pra cima deles. Não funciona não, acho que deve ter voltado. Ah, não falou mesmo. Eu tô sem vidro nenhuma, mano. Uma porrada, amor. Mas é bom que ilumina pra caramba também, né, velho? É. Ih, velho. Ah, só pagou, né? Ah, só acabou. Ferrou, velho. Volta. A gente saiu, né? Ah, tá aqui, ó. O que foi? Vou botar outro. Cuidado, Pedro. Cuidado. É. Nossa! Taquei fogo nele, velho. Será que esclata é esse? Noooow. Olha só isso. Nossa, matei um, velho. Nossa, cara. Que noção. É doido. Ah, cuidado! Ai, caralho. Nossa, mano. Tem um voando aí, velho. Ele pudei em cima de mim. Aí, tá aí, tá aí. 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 Um, ele pega fogo, velho. Boa fogo, pegou fogo. Aê. Mas acabou, mano. Nossa, quanto lag. Estamos reagindo, hein, galera. Gostei, gostei. Ah, sim, hein, galera. Toma, mano. Queima miserável. Fica aí, moça, igual o Deathlash, né? Tudo vermelhão. Ah, foi esse que roubou o filho? Ah, foi esse que roubou o nosso filho. Ele tava pegando fogo. Por causa do... O avião caiu nele e pegou fogo nele, ó. Ah, sim. Faz sentido. Faz. Gostei, velho. A gente já expulsou todo mundo aqui, pelo menos. Você viu a minha habilidade de assimilar as coisas? Como é que é? Ah, não dá. Pô, esse... Ah, esse negócio de tocar fogo no negócio é mó zoado, porque, pô, é só uma porrada e acabou o pano? Acabou o fogo? O meu não. O meu durou bastante, tá? Ah, eu bati e acabou o meu. Uma só. Eita. Tem que ser pano ou é aquela corda? Pano, né? Pano do dino que você pega? Nossa, que é isso? Ai, meu Deus. Eu derrubando a árvore. Caraca, escutei o barulho da explanta roçando na outra, fazendo barulho danado. Nossa, é pra pedra na madeira, ó. Isso aí, louco. Eu queria saber fazer flash, porque eu tenho arco. Nossa, como eu acho que vou comer ela. É, terminar esse morão aí, o bagulho tá sinistro. É, tem que terminar o morão. E esse vai valer a pena. É, é verdade. Você tá derrubando a árvore aí? Aham, tentando. Vai começar a trabalhar já, galera. Ah, dá pra reparar aí, aqui, ó. Dá pra reparar. Ah, ótimo. Dá pra reparar. Usa um negócio aqui igual. Eu tô totalmente com fome. Opa, será que tem ruim? Ah, já entendi, porque são cinco madeiras pra completar uma coisa. É porque uma parede são cinco, mas tem várias paredes aqui. Pra poder completar a distância que a gente fez, entendeu? Ah, sim. É que eu fui reparando agora e eu vi que fez o vários, vários pontos da parede. Aham. Cadê o... Completou outro muro? Pode levar? Ainda não. Tô levando mais madeira. Tô levando. Cadê a gente tem mais madeira? Não tô levando. Era pra ter por aqui, velho. Eu vou cortar outro, então. Eu cortei. Nossa, tem um monte de chique aqui no chão, osso. Se eu pegar um crânio agora, eu consigo fazer o negócio. Eu tenho um aqui, se você quiser. Não dá pra fazer o machado com cabo de osso, não, velho? Vou botar um osso aqui. Ah, era fazer uma spear, ó. É com pedra na ponta? Como é que é a ponta da spear? Não sei. Eu nunca fiz spear. Parece que só falta mais 15. Aí conclui. Só? Bom, eu acho que acredito que sim. Ah, vou botar vários ossos. Vou botar vários ossos. Bom lado, hein. Nossa, vários ossos dá pra... Dá pra fazer uma parada top, hein. Dá pra fazer uma armadura de osso. Noooow. Olha lá, escrito bone armor ali. Oh, essa parece interessante, hein. Essa parece ser top. Tô catando aqui os caras. Mas tem uma casa que vai ficar de fora desse muro, né? Ou não? Vou dropar aqui. Vou dropar aqui as partes deles. Que aí fica só fazendo... O osso aqui. Eita. Tá muito escuro aqui. Caraca. Muito escuro, né, velho? Aham. É. E nós também me dá louco trabalhando de noite. Nossa, eu fiz um... Olha o que eu fiz, velho. Eita, que barulho é isso? A árvore rolou. Nossa, eu fiz um... Fiz um club de... Olha aqui. Que que é isso aqui, ó, Black? Vê direito aqui. É uma cabeça cheia de mão. Em volta? Sim. Noooow. Meu Deus. Nossa, é um... Tem uma parada na boca da caveira ainda. Será que tem como colocar fogo nela? Nossa, o bloqueio dela é top. E o dano também. Só a speed é uma merda. É pesada. Você é louco. Vamos quebrar tudo aqui, hein. Mais uma madeira. Aê. Eita. Eita. Noooow. Quase que aí você vai dividir. Peguei. Pessoa trabalhadora, hein. Eu tava vendo mais as coisas aqui no ventre dessa vez. Porque eu tava trabalhando. Uhum. Ah, cadê? Cadê? Ah, eu acho que... Achei mais uma. Peguei mais uma. Aê, mais uma parede foi fechada aqui. Do outro lado... Por que eu tô com uma perna na mão. E porta 1? E porta 1? Barra não, mas barra qualquer. Tô comendo um monte de barra aqui. Vai que é uma coisa... Bebi água, ó. Vai que é uma coisa venenosa que eu morro. Peguei mais madeira. Ah, cadê? Vou pegar mais venenosos aqui, ó. Peguei só 1. Ele deve estar pretondo aqui, velho. LOL. Essa aqui já tá pronta? Tem ela de cima agora. Ai, meu Deus. Aham. É, eu tô escutando barulho aí, hein. Eu escutei, hein. Chegou outro cara. Vou pegar meu clube aqui. A defesa dele é boa. O negócio é por trás, né. Vamos pegar. Tô levando mais madeira. Aí. Peguei a madeira aqui. Como é que é? Hã? Ô, eu tô desconfiado que aquele machado inicial, sabe, o Plane Axe, ele é mais rápido pra cortar a árvore, eu acho. Tu acha? Vai bater mais rapidão. Vê a speed dele, vê a speed dele, né, que é top. Ah, a speed dele é melhor, mas eu não sei se... Ah, mas aí tem mais dano, né, não sei. É, tem mais dano. Mas pra árvore... Eu não sei. Eu tive a impressão de que isso bate menos pra derrubar. Vamos ver. É isso mesmo. É, realmente tem que bater muito mais com esse... Uhum. Será que esse clube aqui corta a árvore também? Deixa eu ver. Acho que não, acho que só pra dar porretada, né. Eu também acho. Nossa, eu tô de novo... Minha vida não enche, velho. Olha, tá fechado aqui já. Eu acho que só quando come que regenera a vida. Ah, mas se a fome tá cheia, né. Assim não ficou. É, era pra... Era pra ir regenerando, né. Aham. Não, esse aqui não corta não, tá certo. Se eu cortasse, ia ser uma caô, né. Ah, não tô levando mais uma... Aí, agora sim. Ah, o bicho atravessou a parede, velho. Como assim? Nossa. Nossa, é porque não tá completo ainda, não? Ou pela frente? Eu vi um grito. Eu também. Eu achei. Aí, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Cadê você, Pedro? Pra toda essa arma. Eu tô com pouca vida pra caramba. Deixa eu ver. Cuidado, eu caí. Deixa eu ver, ó. Se ela é boa. Eu preciso comer, porque senão eu não consigo trabalhar. Defendi. Correu. Ela tá indo pra cima... Ah, não. Ah, ela correu de mim. Bateu de novo. Defendi de novo. Tá defendendo, ó. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô loucão. Bate nela. Isso, dá. Vai, vai. Ó. Aí, aí. Tá bom, tá bom. Nossa, tá... Opa, tem outro aqui. Ai, ai. Ai, caiu, caiu, caiu. Caiu? Caiu. Tá te salvar, peraí. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui atrás de mim. Nossa, eu tava te revivendo e ele me bateu. Nossa. Raidula. Eita, tem um... Tem aqui no... No avião. Dá pra pegar mais, ó. Peraí, velho. Não, não. Tô vivo ainda. Mas tem muito em volta? Tem. Tô indo, Pedro. Tô indo, tô indo. Não, eu vou reviver aqui. Eu já tô aqui. Já tá aqui? Então vai. Que loucura. Mincerave, para de quebrar meu muro. Ah, não. Nossa, eu não bateu de novo. Sai fora. Que ódio, velho. Ai. Nossa, são vários. São. Vamos ir pra casa, hein. Cuidado, Black. Atrás de você. Ô, se vocês conseguirem, hein. Eu tô caído ali. Calma aí. Sai, safá. Sai, safá. Tá batendo no muro. Vai, batendo no muro. Toma. Vai. Pronto, Yoshi. Valeu. Pode ir, pode ir. Estou salvo. Matei, matei. Nossa, pra mim tá tendo lag, eu acho, pra bater. Sabia? Também acho que sim. É por causa do roxo nela. Uhum. Aí, ó. Menos um aqui. Matei, esse daí. Esse daí tá morto. Deixa ele desmembrado aí, que a gente pega os ossos, entendeu? Tem mais um? Aqui, ó. Cadê? Ele tá bugado. Nossa, ele tá bugado, tá bugado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, velho. De dia esses bichos vêm atacar. Tá correndo, ele tá correndo. Ih, tem outro, velho. Tem outro aqui. Raida, raida, raida. Ele tá preso, ele tá preso. Sai, sai, sai. Batendo, batendo. Morreu? Caiu, caiu, caiu. Toma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Protege, protege. Ui. Boa. Raida aí, raida aí. Matei, matei. Matei um aqui também. Matei, matei, matei. Deixa eu te levantar, dá. Aí. Ele ficou correndo com a cara na parede e meti na porrada. Valeu. É nóis. Matou, matou o último? Matei aquele aqui, ó. Vou jogar pra ele aqui, ó. Ótimo, boa. Top. Joga ele aqui no canto, que aí a gente pega os ossos. Joga eles aqui dentro da casa. Deixa eu recolher os corpos. Como é que tá o nosso tempo aí, Alan? Nosso tempo já estourou, agora que eu vi. Que loucura, hein? Já estourou? Ah, então. Vamos recolher os corpos aqui e finalizando por aqui, né, galera? É isso aí. Se você tá gostando da nossa série de The Force, né? Apoia com o like, deixa os seus comentários aí pra gente... Deixa a dica também, né? Que a gente é monobono nesse jogo e a gente sabe disso. Meio. Então, deixa a dica. Diz aí o que você tá assistindo da nossa série, né, Alan? Que eu tô gostando demais, então. Eu também, eu tô empolgadão com o jogo, hein, velho. A gente tá começando só, né? Começando, né, galera? Vamos fazer várias coisas. Eu quero explorar as cavernas e pegar uma katana top aí, galera, pra mim. Uma facada só e eu vou detar, na geral. Igual no Daylight. Mas é isso aí, né, Alan? Dá um tchau pra galera. Isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, falou, pessoal. Falou, Black Z. Falou, galera. Valeu, falou.